Pai, que não estiver perfeito, vai quebrar, vai se transformar de novo, vai perceber na sua posição, Pai. Pai, nós pedimos para você vir fazer o seu querer nas nossas vidas, Pai. Usa o seu poder e glória sobre as nossas vidas hoje, nossa tarde, Pai. É todo dia, sempre, antes que fizermos a manifestar sobre nós, Pai. Trabalha aí, Pai, cada um de seus filhos, cada um dos seus filhos, cada um dos seus filhos que estiver passando, cada um dos seus filhos. Cada um dos seus filhos, 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 cada um dos seus filhos. Vem, abençoando ele, Pai. Vem, tirando todas as barreiras deles, Pai. Vai dando a sua bênção, a sua glória para os seus filhos, Pai, essa tarde, Pai. Pai, estamos aqui para agradecer a presença de cada um que está aqui já com osso, Pai, que eles estão tendo a função, revestindo para cada um. Em verdade, deixe-me por vez do ano para cada um de nós, Pai. Vai devolver, tirando o tipo maligno que se tiverem, Pai. Pai, adeus, meu querido, estamos aqui para agradecer o Seu nome, só nesta tarde, agradecer, Pai. Assim, já vamos te pedindo e agradecendo por essa oportunidade, meu Deus, que essas espíritas estão chegando, meu Deus amável, Pai querido. Estamos aqui nesta tarde, meu Deus, para agradecer o Seu nome, Deus. Aqui, a gente, meu Deus, é o Santo Nome. Que, a gente, meu Deus, é o Santo Nome. Vá, Pai querido. Vem, se não é, Pai querido, é a vitória do Teus Filhos, Deus Santo. Acorda, a presença de meu filho, lá, Pai querido. Vá, adeus, mano, Pai querido. Vá, colegando a dança aí, Deus Santo. Olha, da Voteridade. Vai, se não é, Pai querido. A vitória do Teus Filhos, Deus Santo. Aquilo que entrou, Pai querido. Preocupado, Pai, que é do teu filho que deixou em casa. Preocupado, Deus Santo, qual é a tua casa. Com o seu marido, Deus Santo. Vão jogando essa profitação, tá querido? De coração, tá querido? Ó meu Deus, é verdade. Deus poderoso vai trabalhando nossas vidas. Vão movimentando as águas. Vão até que Deus abençoe a tua glória. E teu poder, tá querido? Jogando a tua terra com a vida de uma cumbaria, bicharia. Feita na vida de teus filhos, tá querido? Vão vez em jogar, tá querido? Aquilo que sabe aqui da família se igual. Vão se mente, Deus santo. Vão até que prazer, nossa segurança. Vão guardando Deus santo. Ó meu Deus, poderoso. Ó meu Deus, é batalha. Ó meu Deus, é guerra. Vão trabalhando estímulo, até que de uma forma diferente. Deus poderoso, que a gente não vai sair daqui. É a mesma maneira que entrou, Deus poderoso. Ó meu Deus, é batalha, vai errando, é telepropósito. Ó meu Deus, é batalha, cada hora certa, querida. A cada cíclica, a cada clamor santo. Vão trabalhando, vai trabalhando. Vão trabalhando, vai trabalhando. Deus poderoso. Vão atalha, tem aquele marido atribuado. Ó meu Deus, poderoso. Aquele filho que tá filho rebelde. Deus santo, vai trabalhando. Deus poderoso, vai perder. Pelo que eu tô vendo, que a glória. Deus poderoso. Meu Deus santo. Mas se não for desejo, meu Deus, é mais pé claro. Eu vou lançar noite pra ti. Deus poderoso. Meu Deus da guerra. Me ajuda, pé querido. A ficar firme. Na bela, a ficar firme. Na tua presença, Deus santo. Eu me ficar não sei de que queira, garota querida. Eu fico agora, amor, santo. Eu vou como, meu Deus. Tô dando magro. Eu me fideiro, eu vouanor. Tô dando vontade da liberdade. Tô dandoistol de desigrança. Tô dando aporte, garota querida. Deus. Deu trabalho nessa vida. Bom, eu quero ter trinta milagre. E teu pego, amor, santo. Me ensinar que vai ser mais pé que eu tenho. Eu me fico em espírita. Agir pra mim, profeta. Andar pra mim, profeta. Não sei o que todo mundo fala. Nós fazemos tudo no mundo faz Nós fizemos tudo no universo Nós vamos ser diferente Porque eu sou a milícia da terra E a luz do mundo A luz poderosa Nós vamos ficar lá no inferno Nós vamos sair a ilha É como é dar o diabo Que nós nos levou Que nós era sendo a luz poderosa Que nós na autoridade Que nós nos compromissos Estilo da dor santa Que nós está querendo a primeira parte A segunda parte Que nós a dor santa Que nós temos que botar Menos santo no microfone Pai querido Que nós vamos falar nada dele mesmo Mas vamos falar que isso é mente Direcionado pelo teu espírito santo Deus poderoso Eu te pego essa meta Dando geração em teus mãos Toma cada foto Amém Deus poderoso Cada filha, cada chave A Deus santo Fica dando geração A Deus santo meus nomes E fica aí pra cá Dessas peças de reta Essas foto Essas carteiras Vai ver os poderosos Vai ter que ir na vitória Vai arrancar o pai Dessas pessoas Dê uma coisa Estão me apresentando Aqui dançando Vai trabalhando Vai ter levado o verão Vai guerrear o verão Deus poderoso Guerreira 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 Você tem liberdade Para trabalhar Deus poderoso Vai gravar os meus filhos A Deus santo Vai entregando a eles Pai querido Então agora Pai querido Acorda gente perdida Arranca aí Eu peguei no seu azeite velho Esse azeite Nozado E coloca a gente Neve Deus poderoso Vai arrancar o vento de aranha Tá querido Que é parceiro Que é perfeita No estilo Ó Deus santo Me sustenta Me seguindo Praщa pessoas Epow곡 Oh Deus santo Tira animado Toda afirmidade Que o miner Está colocando Nos seus filhos Para impedir eles Te adorando Ele não se sentou Em nome Olha na Minuten Jesus Te adorando E whiz EsseFit A James Que é para low Vai dando mais uma oportunidade, Pai querido Vai dando mais uma oportunidade, Deus Santo Deus poderoso, meu Deus da batalha Se eu conheço o meu estilo igual, Pai querido Se eu conheço o Deus Santo Seja pra gente, trabalha, peleja Peleja, Pai querido É um prêmio que traz o meu silêncio às vidas Em nome de Jesus, amém Depois da batalha Me clareará Na celeste almoção Lutar ou outro Sem poder Me fortirei de ser Lejarei Por meu Senhor Confiando em seu poder Mas é depois Depois da batalha Me clareará Deus me clareará Deus me clareará Depois da batalha Me clareará Na celeste almoção Lutar ou outro E morrer E torrei o meu galagão Depois da batalha Me clareará Me clareará Na cidade de Sião Se eu for fiel Amém Jesus E não voltar pra trás Alcançarei No seu juiz Lugar de Santa Paz Depois da batalha Me clareará Me clareará Deus me clareará Deus me clareará Deus me clareará Depois da batalha Me clareará Me clareará Na celeste almoção Lutar ou outro Lutar ou outro E morrer o meu rei E torrei o meu galagão Depois da batalha Depois da batalha Me clareará Na cidade de Sião Aleluia É depois da batalha Igreja Não é o começo Não é o meio E não é o fim É depois da batalha É no final dessa provação É no final dessa guerra É no final dessa luta Aleluia que você vai Reconçar a vitória Então não desista Não olhe para trás Porque é somente Depois da batalha Aleluia 476 Da arpa cristã Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Enquanto para Jericó Um bom Jesus Passava Um sangue Filho de Jacó De Jacó Sem se clamar Clamava Aleluia Jesus é o filho de Davi Filho de Davi Tem compaixão De nós, Senhor De nós, Senhor Jesus é o filho de Davi Atende ao meu Pra mim A mentira Vendeu e clamar Vendeu e clamar Se quer comer Dizia Mas ele sem a escutar A escutar Mas quer te repetir Jesus é o filho de Davi Filho de Davi Mãe de Deus Mãe de Deus Ele está aqui A mãe Ele já tem Vendeu e clamor De mim, Senhor Jesus é o filho de Davi Atende ao meu Pra mim Jesus é o filho de Davi Jesus então mandou chamar Mandou chamar O cego que gritava Que veio logo sem tardar Sem tardar Sem se cansar Clamava Jesus é o filho de Davi Filho de Davi Tem compaixão Demi-se-lê Demi-se-lê Jesus é o filho de Davi Atende ao meu Amor Jesus pergunta com prazer Com prazer Que queres que eu te faça Jesus eu quero hoje ver Hoje ver com teu poder e graça Então Jesus lhe respondeu Lhe respondeu Vai tu até te salvar Te salvar E logo vir Dar-te meia Então Jesus Louveu Jesus é o filho de Davi Filho de Davi Tem compaixão De não-se-lê De não-se-lê Deus o filho de Davi Atende ao nosso Camão Aleluia O filho de Davi Que fez presente Aqui nesse estilo da Aleluia Mas quem hoje tá disposto Aclama o mestre Aleluia Quem está disposto A pagar o preço Da mentidão Quem está disposto A reclamo de Deus Aleluia Alcançar sua vitória Aleluia Que fez presente Nesse estilo da igreja Então clama Então clama Não deixa muito de Deus Te atrapalhar Aleluia Clama Clama o mestre Que é o lugar de se atender Aleluia E no sete sete Varta cristã Aleluia Eta glória Oh glória Oh glória Deus Maravilha de Deus Aleluia Aleluia Quero neste mundo Ser o vencedor Quero se cantar Nas repas e na ver Quero ser alegre Com a luta do Guarda em contato Quero ser salvador Aleluia Guarda em contato Quero ser salvador E a vida De uma mão Que poderás Pela samba Logo Tu caminharás Tendo em contato Quero ser salvador Na mão de glória Mas Pela samba Logo Tu caminharás Indo em contato Quero ser salvador Quero ser salvador Quero ser salvador Como o nome Teu Sua glória Em ti Sempre Te amanecer Que o mundo Coça E se eu te ver Guarda em contato Quero ser Aleluia Guarda em contato Quero ser salvador E a vida De uma mão Não se for salvador Aleluia Pela samba Leve Tu caminharás Indo em contato Quero ser salvador Deixa que o Espírito Que o Espírito Já se for se for deixar Faz que o Espírito Amanecer Por que o Espírito Se o Espírito Samba E o Espírito Quero ser salvador E o Espírito Do que o Espírito É salvador Certo Porque se você quer vencer o mundo, se você quer vencer a nossa graça tribulação, se você quer vencer os obstáculos, tem que derrubar contato com o mestre. Mas contra os crentes, a alheia, tem a alheia parada na presença do Senhor. Todos os crentes estão acostados, já te dá fácil no Senhor. Que a alheia derrubar contato com o mestre, tem que derrubar contato com o mestre. Mas pra ter contato, pra ter intimidade, tem que ter ação, tem que ter a vida consagrada, tem que ter a brisca, não é de qualquer maneira. A alheia, santo, não é de oportunidade, em nome de Jesus. Bate palma e dá glória pra Deus, veja. É glória a Deus, aleluia. Bate palma mais forte da glória. É tarde de vitória pra ter a vida, nem tem que ter de dar glória pra Deus aí. É maravilha de Deus. Vamos louvados sem a Deus. Eu vi uma palavra inicial, louvados sem a Deus. Carocinho, meu Tati, vem cá, Tati, louvados sem a Deus. Faz uma palavra de vitória pra nossa vida nessa tarde, amém? Louvado seja Deus. Aqui, presta atenção enquanto ela vem. Aqui não é igreja, obra e restauração. Aqui é o monte da restauração, amém? Diga glória a Deus, irmão. Então aqui, louvado seja Deus, todos são bem-vindos para a glória de Deus. Deus vai usar quem Ele quiser, amém, irmão, irmão, igreja? Tu pode levantar também da glória pra Deus, terra? Aleluia. Complementa a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. É motivo de alegria de poder estar aqui na presença do Senhor, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque não há outro lugar senão não estar na casa de Deus. Não há outro lugar senão não poder estar aqui juntamente com os irmãos, adorando e engrandecendo o nome daquele que é digno, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo meu verão. Eu quero te fazer uma pergunta nesta tarde. O que tu vier que te fazer aqui? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se for pra adorar, você adora. Se for pra orar, você ora. Se for pra levar, você leva. Se for pra você começar a glorificar, abra a tua boca aí, crente, e começa a mandar glória pra cima. Porque cada glória que tu dá, a cande com a menor raça. E o Senhor tá operando na tua vida, operando na tua casa. Entrando pra ter evidência na vida de teu filho, na tua família. Começa a dar glória. Não olha pra quem dá de doado não, irmão. Começa a glorificar. Como eu vou deixar você adorar? Vou deixar você glorificar aí. Adore. Manda a glória pra cima. Papai quer ver você adorando, irmão. Papai quer ver você glorificando aí, ó. Ele te deu a sua autoridade. Então utiliza a ideia que fez dar a sua pra ter a vida nessa tarde desse dia. Amém? Eu convido os irmãos pra abrir comigo no livro de Lucas 13. Lucas 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus! Glória! Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 13, versículo 22. Aleluia. Amém? Que diz assim. E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe, um Senhor, são poucos os que salvam. E ele respondeu, por fiar e por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E não poderão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia não existe quando Jesus ensinando naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus ensinando, falando sobre teu amor. Falando e preguiando a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus ensinando os seus discípulos. Que quando muitos querem entrar pela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não quero dizer, não quero fazer jejum. Ah, mas eu quero te dizer nessa tarde. A porta do céu é estreita. Nem todos que dizem o Senhor vai entrar lá. Mas eu quero dizer, aqui tem adorador. Aqui tem adorador. Então começa a adorar. E começa a glorificar. Porque a porta do céu Ela é estreita, meu amado A cor merevaça, meu amado Eu quero te dizer Se você entrou com teu coração Com trito, se você entrou Com teu coração entristecido Hoje você vai sair daqui salteando De alegria, e aquela fofoqueira Que diz que não tem mais jeito pra você Eu quero te dizer uma palavra De vitória, ela vai ter que ver Deus agir na tua vida De maneira extraordinária Você sabe o que é isso, irmão? De maneira extraordinária É que Deus vai surpreender Muitos que diziam que você não ia chegar até aqui Muitos que diziam que você não ia alcançar A tua vitória Mas o brumbrado de glória, com aleluia Eu quero liberar uma vitória profética Pra tua vida aqui Aqueles que diziam que ela não tinha jeito Eu quero te dizer São aqueles que vão falar assim Lá vai ela, lá vai a missionária Lá vai ela, que eu detendo a nada Quem toma posse? Toma posse Quem toma? Vai tomar Não posso sair Lá vai ela Lá vai a varão do repão, né? Ô meu Deus Lá vai a varão do repão Adorando e glorificando Vou ter que reconhecer Sabe o que é isso? Deus na tua vida, crente Ô meu Deus A Bíblia diz A caminhada do Senhor Há uma recompensa A caminhada do Senhor Há uma recompensa E se você tá caminhando Com todo o desejo no teu coração Eu quero te dizer Não é em vão Não é em vão Vai a santa rona Alô mande com o menino Lá vai ela Ai meu Deus Lá vai ela Que saiu embora Mas é na tua massa Que Jeová te dá vitória É na tua massa Que Jeová quebra a arca Despedaça É na tua massa Que Jeová tá operando A vida do teu marido Que é aquele Diz que não tem mais jeito Pra ele Que ele bebe Que ele fuma Que ele tá na porta Da barraca De domingo a domingo Mas eu quero te dizer O Deus Chame pra beleza A Bíblia diz Que não há nada Impossível Para o meu Senhor Nada é impossível O que eu entendo É que nada É impossível A causa que você Entrou aqui Eu quero te dizer Não é maior Do que o teu Deus Não é maior Do que o que Deus Vai fazer na tua vida Você pode glorificar Deus Enquanto o meu Oh meu Deus Deus tá dando tempo Ai, uma camarada Deus tá te dando Oportunidade aí Começa a glorificar Começa a não Ver como a narada Eu já posso Contemplar um varão de branco Na congregação Pra ser afirmado Ele já desceu Ai, a mesa tá posta Come, fio, bebe Se alimenta Ele tá te servindo Ai, ó Ai, meu Deus Ai, o varão tá passando Ai, ó de branco Tá te servindo O que queres que eu te faça, mulher O que queres que eu te faça, homem Ai, ó Começa, amigo Começa a entregar A tua causa Na mão do Senhor Porque Deus Ele vai entrar Com a providência Bem na tua vida Na clã da rada Eu vou deixar você Pelo limite de glória Glorificar Vai, 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 vai Adora 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 Vai Vai Amanda Adora Adora O tal do nada a ver Não tem nada a ver Né O que você acha que não tem nada a ver É O que o diabo quer que você ache que não tem nada a ver Para que ele fale assim Ah Não tem nada a ver, né Então não tem nada a ver Que ela vai entrar pro inferno Mas eu quero te dizer O meu Deus Já está jogando por terra Na tua vida Esse tal do nada a ver O meu Deus Já está descendo Com a espada de fogo E jogando por terra Esse laço Essa obra do diabo E te dizendo Filho Eu estou contigo Não desanima Não parar Arramada Câmbarada Natália Ah meu Deus O Senhor está entrando na tua casa Recebe Quem recebe Quem recebe Recebe aí Vai recebendo Porque se tem gente Chegou até aqui O Senhor te trouxe Para esta reunião E ele tem algo Para falar ainda mais profundo No teu coração Se você recebe essa palavra Começa a glorificar Começa a glorificar Quem recebe Quem recebe Eu já estou recebendo aqui Eu já estou sentindo Oh meu Deus do céu Oh glória Eu já estou sentindo aqui A presença do Altíssimo Se você está sentindo A presença do Altíssimo Irmão Começa a glorificar Ei O teu alvo é Cristo O teu alvo é Cristo Mas você pode estar falando assim Oh Senhor Eu não vou aguentar Essa lita vai me matar Que vai te matar O que é Luta não mata a crente 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 Luta dá comunhão e experiência Para a crente Deserto não mata a crente O que eu entendo é Que enquanto você está no deserto O Senhor está te lapidando Enquanto você está no deserto O Senhor está te tirando Aquilo que não tem nada a ver O Senhor está mordando o teu vaso Uma crente Eu estou vendo que o olheiro Já desceu nessa reunião E está maçando o vaso E está mordando o vaso E está Oh meu Deus É forte a presença do Senhor Neste lugar É forte É forte Se o olheiro desceu Meu querido Se o olheiro desceu Deixa ele trabalhar Deixa ele te mordar O Senhor vai mordar o vaso Da maneira que ele quer Não é da nossa maneira É da maneira dele É da maneira dele Acende como merevaça O Senhor lhe morda Da maneira dele Que ele tem que mordar Você não tem que questionar a Deus Ah é isso Não É do jeito de Deus Do jeito de Deus Vê ser aprovado Você amassado Porque quando o olheiro Trabalha com vaso Quando o homem te olha E fala Nossa Como ela está mudada Não é assim Nossa Como ela está mudada Não é assim Mas sabe o que eu entendo com isso É que o olheiro está meidando E vaza A diferença A gente vê Quando o olheiro Começa a meidar Quando o olheiro Começa a trabalhar De maneira diferente A gente vê Oh meu Deus do céu Mas eu quero te dizer Nesta tarde Você Oh glória a Deus Aleluia Mas eu quero te dizer Nesta tarde O Senhor Já preparou Um banquete Para você Na presença Dos seus inimigos O Senhor Já está Já está preparado Tudo Oh meu Deus Para você Quando você chegar lá Você vai começar A ver diferença Quando você chegar lá Você vai começar A ver o agir de Deus Não é assim? O agir de Deus Vai fazer a água Se movimentar O agir de Deus Vai fazer a água Se movimentar O agir de Deus Vai fazer a água Se movimentar A terra Na candarábia Muitas das vezes A vida do cristão Ele é assim Enquanto você tem Para dar Muitos estão do teu lado Não é assim? Mas quando você Está na luta Está na treva Está na dificuldade Aí muitos choram E falam assim Ué Ah não Eu quero colar E quem está Tem para me dar Oh meu Deus Mas enquanto você Não tem mais O teu vaso Está vazio Você está precisando De um abraço De uma palavra Profética Não tem ninguém Oh meu Deus Não tem ninguém Mas você Que chama a Deus Fala Mas Senhor Eu precisei Quando a Fiona Estava precisando Eu estava disposta A ajudar Eu ajudei Mas a Bíblia diz Dá e não espera receber Dá e não espera receber Se você ajudou E quando você Está precisando E ninguém te ajudou Você tinha que ver Que Deus Estava conversando Na peleja Você não está sozinha Você não está sozinho O Senhor É contigo E eu te digo Nessa peleja Tu não terás Que pelejar Porque o Senhor Ele está enviando O anjo para a guerrilha Contra a tua vida Mulher O Senhor está mandando Oh meu Deus Está jogando Por pé aquela obra De uma cuba Que fizeram na cachoeira Contra a tua vida No cemitério Nas matas O Senhor está jogando Por terra Enquanto que está aqui O Senhor está guerreando Não pare Continua nessa caminhada Que o Senhor é teu Deus Ele é contigo E assim que estive Não fica com essa palavra E eu agradeço a oportunidade Amém Amém